XIVA 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 A través de un hoy oir, entre nubes de radiación, el sol saldrá como ayer en el último amanecer Quando tudo se ouviu e de plástico o coração Quando tudo se ouviu e de plástico o coração O homem com sua ambição, sembrará sua destruição O homem com sua ambição, sembrará sua destruição Lluvia ácida, esterilidade, onde foi verde e fecundidade E no profundo do mar, quando foi o último ser Entre polvo e poluição, ver as aves perecer Quando o hermoso do bosque se convierta em carbono Quando o hermoso do bosque se convierta em carbono E a semilla não encontre o que foi a creação E a semilla não encontre o que foi a creação Lluvia ácida, esterilidade, onde foi verde e fecundidade 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 Deixar de força De força